Hoje à tarde, uma manifestação aconteceu na M070. Os manifestantes reclamavam das más condições da rodovia. As péssimas condições do asfalto e o mato que toma conta das margens da rodovia Manuel Urbano, que liga Manaus a Manacapuru, representam perigo iminente de acidentes de trânsito. Nessa pista, motoristas são obrigados a circular pela contramão para evitar os buracos. O perigo maior é durante a noite, quando a única fonte de iluminação na M070 são os faróis de carros. Cenário que vem piorando mais por causa do período chuvoso. Isso aqui não é mais uma estrada, isso aqui é uma porcaria, amigo. Isso aqui está sendo uma porcaria. Todo mundo aqui, todo dia quebrando peça de carro, todo dia o pessoal sofrendo acidente por causa dessa buraqueira aqui. A estrada tem trechos intrafegáveis e os moradores da Princesinha dos Solimões reclamam do abandono das autoridades. Como ainda existe uma faixa estreita em cada sentido da estrada, condutores se arriscam a trafegar pelo centro da pista. Andar pelas laterais implica em riscos por conta do mato. Nós não queremos nada a mais, por enquanto, que não seja o tapa-buraco. Nessas condições, condutores dirigem em zigue-zague, escolhendo a todo momento entre cair em buracos ou bater nos outros carros. Situação difícil, não é? E a Secretaria de Obras informou que os problemas relatados pelos motoristas decorrem das obras da duplicação da rodovia que já estão acontecendo. Os novos trechos devem acontecer, devem ser entregues, aliás, ainda este ano. E os nossos correspondentes do interior trazem o resumo dos principais assuntos que foram notícia no interior do Amazonas. Em Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, o PROCON Amazonas notificou três postos de combustíveis pela prática de preços abusivos e uma agência bancária por descumprimento da lei das filas. Segundo os consumidores, os três postos comercializam o litro da gasolina a R$ 4,69, uma semelhança que indica a formação de cartel, um crime contra a economia popular. Em Tefé, na região do Médio Solimões, o funcionário público Rafael Neres, de 39 anos, é considerado, desde novembro de 2019, foragido pela polícia. Ele é suspeito de extubrar a filha de um ano. O abuso sexual foi comprovado a partir de exames médicos e o mandato de prisão de Rafael Neres foi expedido pelo juiz da comarca de Tefé, Alex Jesus de Souza. O município de Parintins recebeu da União, até o último dia 31 de janeiro, R$ 4.789.489,22, provenientes de repasses do Fundeb referentes a 2019 e 2020. Dos municípios do interior do estado, Parintins é o segundo colocado em valores recebidos, ficando atrás apenas de Itacoatiara. O repasse federal acontece anualmente no mês de janeiro, para que a Prefeitura Municipal possa assegurar a professores e pedagogos um reforço em seus salários. De Parintins, Rony Belchior. E agora a gente vai com informações ao vivo, porque a polícia conseguiu frustrar um assalto, um avan dos Correios. Vitor Massulo tem os detalhes para a gente. Vitor, boa noite para você. Olá, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo. Exatamente, o roubo foi frustrado por volta de 10h30 da manhã. Nas imagens é possível observar a apreensão da polícia. Um motorista dos Correios foi abordado por homens ainda não identificados em uma motocicleta. Na ocasião, um casal foi preso e uma pistola calibre .38 apreendida. A ocorrência iniciou na avenida Joaquinabuco, no centro da capital, quando o motorista foi surpreendido pela motocicleta. Na ocasião, o casal entrou no veículo e o motorista conseguiu fugir. Quando ele saiu do veículo após a abordagem, conseguiu entrar em contato com um familiar que era tenente da polícia. A partir daí, os policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária assumiram a ocorrência. A van foi interceptada por volta de 10h30 da manhã na Bola da Suframa, na zona sul da capital do Amazonas. Todo o material foi apreendido e encaminhado a um distrito integrado de polícia. Nas imagens é possível observar a van dos Correios no distrito policial. O casal foi preso em flagrante e o motorista que foi abordado na ação não ficou ferido. Alex, eu volto com você. Ok, Vitor. Obrigado pelas informações. Preocupante essa situação acontecendo com mais intensidade ainda aqui na nossa região. Muito obrigado. E você a seguir vai ver que a farra com o dinheiro público no município de São Gabriel da Cachoeira é por conta de uma única empresa que faz vários serviços no município. Daqui a pouquinho nós vamos trazer informações. Agora na tela você vê a movimentação no cruzamento da Avenida Paraíba com André Araújo. Agora tudo muito tranquilo no local. Nesse momento, 18h35. Voltamos já.